Yeah, yeah, RB19 gang, silver cracker on the track Brinca hoje com alicate, brinca hoje iluminati Stilo, carrega danco bloco, bloco Oente tonta danco soco, soco Desgosta falha ti fica roco, roco Atitude, só ora que espanha moco, moco Na mentira patada pa loco, loco No passo sozinho e marcha rosto, rosto Ode a soldado na minha posto, posto Rosto ruim o mal disposto, posto Vida da joba torta, torto Cavazelo que bom e preto, preto Inda mas subende gueto, gueto Ma talepa dentro peto, peto No te exige mas respeto, respeto Papo li e papo reto, reto Onde é que és ladrona? Parlamento, parlamento Engana boves este talento, talento Ma esta furta lento, lento, lento Preto ta furta palimento, meto Esta fase buviga dum atormento Atormento Foremo na dia dibu um julgamento Jurgamento Bossa esta sorta sem argumento Argumento Levabo pa esquadras o que tem documento Documento Mas simu sa teo é saber na beto Na beto A meu crioulo dialeto Dialeto Cachupa nha prato predileto Predileto Lilo tem massa é ca esqueleto Esqueleto Deixam bom libri direto Direto Simaronando Sopa angulo Angulo Esta controla mundo Cu di eulias de triangulo Triangulo Rinka hoje com a alicate Legenda Adriana Zanotto